Pessoal de casa, eu tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês que eu tô fazendo um sorteio lá no meu Instagram Vai lá na minha postagem, eu tô sorteando três coisas Três pessoas vão ganhar prêmio, o primeiro vai ganhar um teclado gamer O segundo vai ganhar um hatchet gamer E o terceiro vai ganhar um mouse gamer, beleza? Pra competir é fácil, é só você ir lá no meu Instagram, seguir as regrinhas que tá lá embaixo Que você vai tá participando, beleza? Lembrando todos vocês também, vamos fazer um desafio agora, beleza? Eu desafio vocês a se inscrever no canal, ativar o sinodificação, mandar o canal pros seus amigos em três segundos Será que vocês conseguem? Vamos lá, um, dois, três Conseguiu? Se conseguiu, comenta a hashtag conseguiu Vamos pro vídeo, bora! Esse trabalho aqui tá muito da hora pra fazer, sabe por quê? Porque esse trabalho é o melhor que existe na face da Terra, porque ele é muito engraçado Olha só, deixa eu começar a digitar Nossa, gente, esse trabalho é muito legal, sabe por quê? Porque fala das células moleculares Então, o que que acontece? A gente estuda sobre a célula A célula, cara, é tipo assim, um negócio tão importante no nosso corpo Que vocês não têm ideia Só quem estuda isso sabe Que isso é incrivelmente incrível A célula, cara Porque, nossa, o que que a célula faz no nosso corpo? É extremamente Topperson, é topperson Então, vamos lá, vamos continuar fazendo aqui Eu não sei muito, assim, sobre células moleculares Por causa que, falar pra vocês, né? E vocês já viram também Que, tipo assim, eu tô estudando há pouco tempo, né? Então, eu não sei muito bem Eu só sei, basicamente, um pouquinho Mas deixa eu tomar minha água Porque esse trabalho tá muito cansativo Ai, pronto Ai, tomei minha água Vamos lá Aí, beleza Tá, eu acho que eu vou enviar pro professor assim mesmo Que tá, tá, tudo bem Vamos enviar pra ele Pronto Enviei pro professor do trabalho Só torcer pra que dê tudo certo Aqui tá o que eu fiz o desafio com os caras Com meus amigos Aqui tem as lãs ainda pra fazer mais Mas eu vou deixar todo o meu dinheiro aqui Por causa que é importante ter o dinheiro tudo aqui Guardadinho, né? Eu só não sei que livro que é esse aqui Ah, é aquele lá que a gente pegou Do trabalho Eu acho que é no... Não lembro É, tudo bem Vamos deixar aqui Calma aí Acho que o KM tá vindo ali Ah, eu vou tentar dar um susto nele Isso mesmo Eu vou me esconder no banheiro Vou tentar dar um susto muito no KM Ah, deixa eu ficar olhando ali na porta Pra ver a hora que ele aparece Tá, só tô esperando ele vir Na hora que ele aparecer Vidote Beleza, eu vou deixar ele chamar e ele entrar Na hora que ele entrar Ele vai ter um baita do susto Tá, eu vou entrar aqui Vai Meu Deus Ô Vidote, cadê você, cara? Ué Cadê ele? Será que ele tá aqui nessa câmera? Deixa eu ver Hum... Tem um tá Deixa eu ver aqui Hum... Não tá aqui? Ué Ah, meu Deus Que que é isso? Que susto do minogue As uns dopes do mamãe Ih Meu Deus Que susto, cara Meu Deus do céu, cara Meu coração tá parando aqui, véi Toma um susto Toma um susto Toma um susto Toma um susto Que susto, véi Do Nath tá lá atrás de mim Mas e aí, beleza? Eu tô beleza Tô suave Tô na night Tô tranquilo Tô favorável É, então Cara, eu vim aqui te fazer uma proprosta Uma proprosta? Sim, eu vim aqui uma proprosta pra você, cara Qual que é a sua proprosta? A minha proprosta tá lá embaixo Lá no andar de baixo Que vai ser uma brincadeira que eu organizei Você organizando brincadeira, cara? Você tá sem vergonha, hein? Eu organizei, cara Você quer ver? É uma brincadeira legal Que a gente brigava na infância Na infância? Nossa, então faz muito tempo, né? Sim Faz uns 46 anos já Nossa, não sou tão véi assim também, não Só suavei, porra Não, não, não Mas olha o seguinte É uma brincadeira muito legal Que faz muito tempo que a gente brinca Quer ir lá ver? Tá, vamos lá Vamos lá ver Vamos lá, cara Aqui, desce aqui, beleza? Só espero que essa brincadeira seja bom mesmo Sim É muito legal, cara Pode confiar Olha aqui Já tá tudo pronto Caramba, que da hora E aí, pessoal? Oi, tudo bem? Ah, vocês são irmãs gêmeas? Sim, somos irmãs gêmeas Ah, tá Entendi Aqui tem o Léo O Léo tá pronto pra brincar Ah, Léo Tá Léo, dá a hora que você tá pronto Léo, pode sentar aqui do meu lado Tá É O seguinte Essa brincadeira é a brincadeira O desafio, ó Pode sentar aqui do lado Dá o desafio? Dá o graveto, então Hã? O graveto Vai Eu vou começar, então, hein? Vamos lá? Tá, beleza Vai, joga Um, dois, três e... Vai, calma aí Pá Foi pra você, KM Eu e pra quem? Eu pergunto Eu faço pra você Verdade ou desafio? Verdade Verdade? É verdade, KM Que você já beijou mais de muitas meninas numa noite? Mais de muitas Muitas quantos? Tipo assim, mais de uma Você já beijou numa noite? Ah, mais de uma, sim Ah Nossa, KM, seu safadão, cachorrão KM, sua vergonha? Ah, fazer o que, né? Vai, tudo bem Vamos lá Tá, vai Três, dois, um E toma Calma Ai, caiu bem no meu Eu acho que você tá jogando em cima de mim Tá, vai, fala É, ó Foi Verdade ou desafio? Desafio Desafio? Beleza Eu desafio Deixa eu pensar Você ir lá na sala do professor E falar assim Que você fez cocô com bolinha preta Tá, vamos lá Aí, vai lá Nossa, eu duvido ele fazer isso Professor Olá Eu fiz cocô com bolinha preta Ah, por quê? Você deve estar doente, Vindote Ai Eu tô, professor Eu tô muito doente De bolinha de cocô preta As moléculas Tá Aqui Pronto Vindote, vou te levar no médico Não, não Ai, meu Dá lá, KM, o que você fez Deus É É, desafio Ele fez mesmo, gente Nossa, é verdade Tá, vai lá Agora é o Léo Vai, Léo Tó, pega aí E pronto Ah, bolinha Joguei Ah, você pegou a Larissa Ah, a Larissa pegou Sim, vai Larissa Verdade ou consequência? Ai, eu quero verdade Verdade? É verdade Que você Hum Já traiu seus namorados? Hum Sim Você acha isso normal? Só duas vezes Ah, de vez em quando É normal, né Só de vez em quando Ah, tá bom então, né Se ela tá falando Quem soubeu pra falar não? Ah, é verdade, cara Ah, eu traio mesmo Caraca Que menina trairona, né Né, traíra Tá, também Agora é ela que joga Joga aí, Tó Vai, Larissa, joga aí Vai É Ah, caiu pra mim Pode falar, Larissa O que você quer? Hum, verdade o desafio? Quero verdade Porque eu só trabalho Com verdade E apenas verdade É verdade Que você fica uma semana Sem tomar banho? Nossa Larissa, você tá louca Mas é claro É claro Que não Hum Fale a verdade Não pode mentir Ai, eu tô falando a verdade Não é verdade, irmã? Ah, não É mentira Ela não fica assim Com um mês Sem tomar banho Nossa Caraca Para, irmã, mentirosa Cascão Peppa Pig Você não aguenta Chegar perto de mim E se eu fico, irmã Você também fica Porque a gente é gêmea Ué, só porque a gêmea é grudada agora? É, é verdade É gêmea, não é grudada É de chiclete É verdade O Caim tem razão Tá, beleza, cara Agora eu vou jogar O graveto Especial Vai, joga Ai, deixa eu sentar lá, né Ah, não acredito Que caiu bem em mim Vai, Caim Fala Tá Verdade ou desafio? Verdade Verdade? Hum, nossa Deixa eu pensar Ah, eu não sei Me dá uma ajudinha aí, Léo Ai, pergunta se o Vidote tem É, vontade de voltar com as vezes dele Ai, verdade Ô Vidote, é verdade que você tem vontade de voltar com as vezes? Tipo, com todas ou alguma? Não, algumas Só boas Ai, se tá pensando é porque tem vontade É verdade Ah Cara, uma Apenas uma que eu votaria Ou duas Qual? No caso seria a Júlia ou a Carol Júlia ou a Carol Ah, é verdade Porque a Clara, pelo amor de Deus Não, a Clara não dá A Júlia ou a Carol, elas são mais calme Tudo a mais Sim, sim Agora a Clara Agora a Amanda Tá falando que é meio namorada Essas não dá Como assim? Amanda, isso é isso? Nossa, eu nem sabia disso Eu não sabia Bafo Bafo Fui pra ela Eita Tá Eita Vou jogar, né Vai Você tá aqui Vai Hum, quem será que vai pegar? Ah, eu não sei, cara Calma aí Ah, você pegou, Caio Você tá com vontade de responder Então vai Eu vou te perguntar Verdade ou desafio? Quer desafio? Quer desafio? Vem, Caio Quero Nossa, agora ele tá viado Nossa, ele tá mesmo Tá, vamos ver Eu desafio em você Subir em cima dessa árvore aí E Cair no chão Dançando Dançando? Tá bom Tá Deixa eu pegar aqui minha escaldinha, né Tem pelo macaco Vai Aqui Trepa na árvore, vai Tá Ai, pula no macaco Beleza, aqui Aqui Calma aí Deixa eu ver se eu tô preparado Beleza, vai Cadê o senhor? Tá preparado Tá aqui Ah, beleza Nossa, ele subiu mesmo Caramba, ainda tá chovendo Nossa, verdade Vai, Caio Pula logo Resumir Uh Eita, caraca Eita, cadê ele? Ah Vai, levanta, Caio Tá chovendo Vambora, vidro Tá chovendo mesmo Corre, véi Nossa, tá chovendo Meu Deus do céu Fiquei Trajezo O KM Ele fez metade do desafio Ele conseguiu subir na árvore E pular Só que ele não pulou dançando Ah, mas eu acho que conta Ele é coitado Tá chovendo Ele tá escorregado E bateu o bumbum no chão Coitadinho Bati a cabeça no poste É verdade Coitadinho do KM, né KM? Coitadinho do C É verdade Coitadinho Coitadinho Ah, mas beleza Valeu, pessoal Foi muito legal a brincadeira Tchau Valeu, falou Ai, a gente podia perguntar Outras coisas pro Vidor Que ele ia ficar comigo também Eita Amanhã eu vou lá falar com ele